Olá a todos! Bem-vindos a Truck City, o lugar onde os caminhões constroem um surpreendente parque temático. Primeiro, vamos construir um escorregador aquático gigante. Hoje, vamos construir a piscina. Mas de que tipo de veículo precisamos? Vamos abrir a garagem. Parecem as peças de uma escavadora. Vamos tirá-las e montá-las. Primeiro, a torre, em que pomos a cabine e pilotará o escavador. Depois, o encaixe, feito com o tensor e as rodas. Agora, vamos pôr o caterpillar com ele. O escavador conseguirá manobrar em qualquer tipo de terreno. Finalmente, juntamos uma pá, que é feita de uma espira, Um braço E um balde. O escavador vai poder escavar em qualquer terreno. Já está. O escavador está prontíssimo. Vejam o que podemos fazer com ele. Espetacular! Ok, vamos ao local de construção para construir a piscina. Vamos começar por escavar um grande buraco aqui. O escavador tira a terra E põe na caçamba de despejo. A piscina vai ser tão grande. Vamos ao local de construção para construir a piscina. ONA Vamos escavar mais um pouco. Mais um pouco. Agora, a caçamba de despejo está cheia. Pode levar a terra daqui. Olhem! Outra caçamba de despejo. Esta traz as lajes. Outra caçamba de despejo. Vamos começar a pôr as lajes no chão. Depois, na parede. Finalmente colocamos as beiras. Perfeito! A última coisa a fazer é encher a piscina de água. Mas vamos fazê-lo da próxima vez. Olá a todos! Bem-vindos a Truck City, o lugar onde caminhões constroem um espetacular parque temático. Hoje, vamos preparar todas as peças do escorregador gigante. Mas de que veículo precisamos? Vamos abrir o portão da garagem. Parecem as peças de um caminhão de despejo. Vamos tirar todas as peças e juntá-las. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Começamos pelo chassis, no qual colocamos as barras para montar as rodas. E agora pegamos nas rodas que vamos pôr em cada lado do caminhão. Exato! Assim mesmo! A seguir, pomos toda a parte da frente do caminhão, composta pelo cockpit e pelo compartimento do condutor. Agora juntamos-lhes o balde, que permite ao caminhão armazenar objetos. Não podemos esquecer a porta, para o caso de tudo cair do caminhão. Estaremos prontos em breve. A única coisa que falta é pôr os faróis frontais e traseiros e as barras de segurança. Isso! O caminhão de despejo está todo construído. Vamos ligá-lo e começar! O caminhão de despejo vai nos ajudar a transportar todas as peças do escorregador para a piscina. Estamos aqui! Vamos começar a carregar todas as peças do escorregador imediatamente. É isso! O caminhão está totalmente cheio! Oh! Mas parece que ainda faltam peças do escorregador que não estão no caminhão. O que vamos fazer? Ah! Parece que há mais alguma coisa na garagem. Claro! É outro caminhão de despejo. Vamos tirá-lo para que ajude o outro caminhão de despejo. Acabamos de carregar as peças do escorregador no segundo caminhão de despejo. Vamos lá! Vamos lá! Perfeito! Já não falta nada! O segundo caminhão de despejo pode arrancar. Trazemos os caminhões para o lado da piscina. Isso! Não falta nada para construir o escorregador. Mas fazemos isso da próxima vez. Obrigado a todos! E nos vemos em breve para mais aventuras na Truck City. Olá a todos! Bem-vindos a Truck City, o lugar onde caminhões constroem um espetacular parque temático. Hoje, temos de encher uma piscina de água. Mas de que veículo precisamos? Vamos abrir o portão da garagem. Parecem as peças de um petroleiro. Vamos tirá-las todas e juntá-las. Vamos começar pela parte da frente do veículo e a plataforma. A seguir, vamos às barras para ligar as rodas. Exato! Assim mesmo! E agora, pegamos as rodas que vamos pôr em cada lado do caminhão. Agora, vamos pôr o tanque no sítio. É enorme! A seguir, vamos pôr o alçapão que vai permitir ao tanque suster a água e também os faróis traseiros e os sinais. Não podemos nos esquecer dos faróis da frente e dos sinais. Vamos pôr também os pequenos radiadores. A única coisa que falta fazer é por as barras de segurança. Aí está! O petroleiro está construído! Vamos começar! Aqui vamos! Podemos finalmente sair para procurar água. the bellas diretor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos procurar juntos num sítio onde o caminhão possa retirar a água corretamente. Parece que o petroleiro encontrou o lugar perfeito para abastecer de água. Para retirar a água, o petroleiro usa um longo tubo. Já está! O petroleiro está cheio e pronto para partir. Agora podemos ir à piscina que querem encher. Música O caminhão coloca-se corretamente para poder descarregar toda a água que contém. Temos de tirar outra vez o tubo para verter a água e encher a piscina. Aqui vamos nós! Música Feito! A piscina está cheia! Agora eles têm que construir o escorregador de água. Mas fazemos isso da próxima vez. Música Obrigado a todos e nos vemos em breve para mais aventuras na Truck City. Olá a todos! Bem-vindos a Truck City, o lugar onde os caminhões constroem um surpreendente parque temático. Hoje vamos construir um escorregador gigante com a ajuda de um guindaste. Música Mas como é que levamos o guindaste para a piscina? Vamos abrir o portão da garagem. Música Oh! Parece um grande caminhão de caixa aberta. Vamos tirá-lo. Música Que sorte! O caminhão já está montado. Podemos procurar o guindaste sem demora. Vamos começar e pôr-nos a caminho. Graças ao seu grande estrado, o caminhão de caixa aberta é usado frequentemente para entregas especiais. Consegue carregar cargas gigantes que a maioria dos outros caminhões não suportam. Ah! O guindaste parece estar separado em várias partes. Vamos juntá-las todas quando estivermos ao lado da piscina. Vamos carregar todas as partes do guindaste com um caminhão de caixa aberta. Música É isso! O guindaste está todo pousado no estrado. Vamos poder voltar nosso caminho. Quando o guindaste estiver montado, vamos poder montar o escorregador gigante. Chegamos! Vamos começar por descarregar todas as partes do guindaste. Aqui vamos! Primeiro de tudo, pousamos a base. Depois, a torre. Onde pomos depois a cabine. Depois vem a verga e o contrapeso. Eles evitam que o guindaste desequilibre. Aqui vem a verga. Onde penduramos o elevador, seguro por uma roldana. Finalmente, colocamos os suportes e apontamos. Aqui vamos! E pronto! O guindaste está totalmente montado. Agora, podemos tirar todas as peças do escorregador graças ao guindaste. Exato! Assim! Colocamos as fundações. Estes são os pilares que suportarão a escada e o escorregador. Depois, instalamos as diferentes partes da escada que leva ao topo do escorregador. Isso! Finalmente, só falta criar o escorregador. Não esqueçamos os parafusos, que suportarão os tubos do escorregador. Boa! O escorregador gigante está pronto! Por que não experimentar? Vamos experimentar! Uhuuu! 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 Aí vamos nós! Foi tão legal! Olá a todos! Bem-vindos a Truck City, o lugar onde os caminhões constroem um surpreendente parque temático. Hoje vamos construir uma grande piscina de bolinhas. Mas de que veículo precisamos? Vamos abrir o portão da garagem. Oh! Parece um caminhão de despejo! Vamos tirá-lo! Ele vai nos ajudar a levar as bolinhas para a piscina. Mas onde estão as bolinhas? Uhuuu! Vejam! Estão caindo do céu! E está cheio delas! Vejam! O caminhão de despejo está cheio! Agora podemos ir para a piscina. Vamos! As peças da piscina já estão no seu lugar no parque de diversões. Mas estão separadas. Vamos ter que montá-las! Chegamos! Começamos por insuflar a piscina, para onde podemos pôr as bolinhas mais tarde. Música A seguir, colocamos o grande escorregador no lugar. Primeiro de tudo, instalamos a peça principal. Depois, a escada, para subir ao escorregador. E finalmente, as laterais, para ninguém cair. Isso! O escorregador está pronto! Só falta descarregar as bolinhas da piscina. Para isso, o despejador vai inclinar para trás para deixar as bolinhas caírem. Assim! Aqui vamos! Uou! São mesmo muitas! E todas as cores! Só temos mais umas bolinhas e... Pronto! Pronto! A piscina de bolinhas está toda cheia! E vamos experimentá-la? Aqui vamos! Vamos subir a escada! Bingo! Tenham cuidado! Prontos? Vamos! Olá a todos! Bem-vindos a Truck City, o lugar onde os caminhões constroem um surpreendente parque temático. Hoje, vamos construir um playground. Mas de que veículos precisamos? Vamos abrir o portão da garagem. Uou! Parecem peças de um caminhão de caixa aberta. Vamos levá-las para fora e colocá-las juntas. Aqui vamos! Vamos começar pela base do veículo. Constituindo a frente e a plataforma. Vamos ligá-las com este pequeno cubo. Boa! Vamos encaixar as barras para juntar a roda. Isso! Assim mesmo! Agora pegamos as rodas e vamos pôr nos lados do caminhão. Pômos os faróis na parte de trás. Agora vamos montar o estrado que vai nos ajudar a transportar todas as peças do playground. E os faróis na frente. Finalmente, pomos as barras de segurança e as sirenes no teto do caminhão para indicar que é um transporte especial. Aí está! O caminhão de caixa aberta está todo construído. Vamos ligá-lo! E aqui vamos nós! Vamos juntar todas as peças que vão nos ajudar a construir o playground. Chegamos! Uau! Há mesmo muitas delas! Vamos começar já! O caminhão de caixa aberta já está todo carregado, mas ainda faltam muitas peças. Há outro veículo na garagem? Sim! Que sorte! É um caminhão de despejo! Vamos trazê-lo para perto do caminhão de caixa aberta para ajudá-lo a acabar de carregar tudo. O caminhão de caixa aberta já está todo carregado. Isso! Estamos pondo as últimas peças. Perfeito! Agora podemos ir para o parque de diversões com os nossos dois caminhões. Chegamos! Este lugar é perfeito para construir um playground. Vamos começar por tirar todas as peças que formarão a estrutura do playground. primeiro, vamos à fundação no lugar. Estes são os pilares que tornam o playground muito resistente. A seguir, instalamos as diferentes peças que formarão o passeio para o playground. Depois, os tetos. Agora, os escorregadores. A rede. E, finalmente, as formas diversas. O círculo vermelho. O quadrado verde. O triângulo amarelo. E a estrela azul. Aí está! O playground está construído. Está magnífico. Vamos dar uma olhada. Vamos atravessar ali. Uau! É legal! Há tantas maneiras diferentes. Olá a todos! Bem-vindos a Truck City. O lugar onde os caminhões constroem um surpreendente parque temático. Hoje, vamos construir um trem. Vamos direto à estação que acabou de ser construída. Oh! Vejam! Parece que as peças todas do trem já estão ali. Só temos que juntá-las. Aqui vamos! Vamos começar pela frente do trem. É um motor, feito de um vagão. A peça principal para o trem andar. E a cabine do condutor, que está ligada à caldeira. A seguir, vamos trazer as diferentes partes do trem. Estas são as carruagens. Também as chamamos de vagões. Eles podem trazer os passageiros para o parque de diversões. Também colocamos vagões menores atrás, que podem transportar brinquedos, por exemplo. E para que todo o trem esteja ligado corretamente, precisamos de juntas que colocamos entre cada vagão. Uma aqui. Uma ali. Uma aqui. Uma ali. Uma ali. Uma ali. E aqui está. O trem está todo construído. Agora só temos que colocá-lo nos trilhos. Perfeito! Oh! Mas o trem não consegue ligar porque faltam os trilhos. Há um veículo maior na garagem para trazer os trilhos para a estação de trem? Claro! O caminhão de caixa aberta. Vamos tirá-lo. É exatamente o que precisamos para transportar os trilhos. Vamos carregar estes trilhos todos para o estrado do caminhão. Isso! Agora podemos seguir pela estrada para a estação. O caminhão vai nos ajudar a pousar todos os trilhos e fazer o trem andar. Chegamos! O caminhão posiciona-se perto do trem. Vamos ligar o trem. E aqui vamos! Vamos começar a descarregar os trilhos um por um. Assim! Ótimo! Vejam como anda depressa. Neste ritmo a viagem vai acabar rápido. Ah! Agora o trem está atravessando o parque de diversões. Aqui está o playground. Seve-bal. Tocorraço de ver que estamos aqui passando. darf estar Kumana tintina. Por um... Flash safe calmenta. Não há Carl. Posada. Estão tudo tem um navego. Amor queAir onze tapas é uma dasسبuas. É que é uma pericórita também. polariza as Rossi. Segura a Amor. Tchau, tchau. Oh, oh, e a piscina de bolinhas. Um carrossel. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.